O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nesta altura do campeonato, muita gente já deve estar pensando em abandonar o what Muitos já me perguntaram, você não vai falar mais sobre Grief Pencil, não sei o que, não sei o que lá Enfim, muitas pessoas estão buscando seus próprios interesses e eu compreendo isso Como eu expliquei para vocês, esse projeto aqui é mais ou menos como um puzzle, um quebra-cabeça Aqueles de 5 mil peças, que quando você começa você não entende nada Você não vê o quadro inteiro, aos poucos a picture vai se formando E você vai entendendo O que nós estamos buscando aqui é uma abordagem multidisciplinar do Blender Num projeto que vai necessitar de irrigagem, vai necessitar de animação, vai necessitar acabamento Transposição de materiais, cenários, enfim, uma infinidade de coisas Da qual, por exemplo, Grief Pencil vai fazer um papel importante Mas, nós vamos precisar chegar lá Vejam, eu vou falar um troço aqui, esse vídeo está sendo gravado no sábado, dia 9 de fevereiro Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, que ele vire um documento, para vocês entenderem O seguinte, o nosso projeto, ele foi frontalmente atacado por empresas internacionais Que resolveram roubar algumas das nossas referências, algumas das nossas ideias Alguns dos nossos acabamentos As pessoas usam, ah, isso é referência Eu fui xingado nas redes sociais As pessoas dizendo que, ah, você está se valorizando muito, etc, etc A questão não é essa A questão é, você tem que ter um mínimo de honestidade, de lealdade profissional Se você quiser trabalhar, roubar o trabalho dos outros É realmente, é uma desgraça Isso é um troço que pode contaminar o projeto do Blender como um todo, inclusive Então, as pessoas deviam ter um pouco mais de Primeiro, competência profissional E depois, um pouco mais de caráter Para não fazer esse tipo de coisa Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é basicamente isso aqui Ou seja, não vou passar disso O que eu estou querendo dizer é o seguinte O segundo filme da Lady Runner Ou o terceiro, na verdade O terceiro curto da Lady Runner Ele já tem um copião pronto Até os créditos E isto aqui vai ser determinante da gente encontrar uma série de coisas Como é que se faz isso? Vejam, cada uma dessas barras aqui Representa uma parte do vídeo Uma parte da imagem São quatro minutos Eu não pretendo mostrar por uma questão de preservar o nosso argumento Vou insistir nisso Porque senão os canadenses vêm aqui e roubam o material E eu não quero que esse material seja roubado Enquanto a gente estiver em produção Então, eu vou ser obrigado a esconder determinados processos aqui Para não ser roubado Enfim, cada uma dessas imagens aqui vai gerar cenas E essas cenas vão gerar scenarios Como vocês já viram Nós estamos nos baseando no Blade Runner Mas nós não estamos copiando Nós estamos nos baseando É bem diferente do que fizeram nossos amigos canadenses Vocês vão ver e vocês vão entender Quais são as referências que a gente... Isto são referências Isto não é roubar o trabalho alheio Uma das coisas é Uma das referências brilhantes que existem aqui É Este aqui é o cenário do Blade Runner original Ele é uma locação original E eu estou procurando Vejam, isto aqui é um Evermotion Eu estou procurando Diante de referências arquitetônicas bacanas Cenários que sejam semelhantes Porque, enfim, nós vamos começar a trabalhar Com a cenografia do nosso projeto Nós vamos começar a ambientar o nosso projeto E o nosso projeto vai ser ambientado em uma fábrica semelhante Ok? Então, há diversas coisas Diversas coisas que vocês vão ver Como, por exemplo, a parte de gráficos do After Effects Nós vamos usar fortemente nesse projeto Ok? É muito provavelmente A gente vai trocar Essa clarabóia aqui é mais intensa Muito provavelmente nós vamos usar uma clarabóia parecida Nós vamos trocar Mas, enfim, o que eu estou fazendo é um início E vocês têm que entender Que isso aqui é como Numa produção comercial de verdade Numa produção Você procurar locações Ok? Num filme você vai procurar Onde você vai gravar esse filme Ok? Nem tudo é gravado em estúdio Muito é gravado em locações Ok? Então, nossa bonequinha vai ser aplicada Em cenários como esse A gente precisa começar a procurá-los Começar a discutir quais são os materiais Que nós vamos usar Com qual visual ele terá Ok? E ao longo do tempo Vocês vão ver uma série de coisas Como aquelas pilhas que eu modelei Eu vou modelar um Wrecking Ball Ok? E muita gente a princípio Não vai entender nada do processo Infelizmente Nessa situação que a gente está vivendo Que é a equipe open source do Blender Está procurando desesperadamente referências Para consolidar o seu projeto Nesse momento ela pode estar procurando Na nossa pobre iniciativa aqui Quais são as referências que a gente vai trabalhar Daqui para frente Para fazer um visual interessante Ok? Como eu estou muito escaldado com isso Eu faço questão de deixar isso aqui Como um documento Ok? Se alguém vier com coisas semelhantes Como aconteceu Numa das produções Vocês saberão que A gente está tentando preservar A identidade do nosso trabalho Ok? Muito bem Isso aqui é para justificar Os próximos vídeos Os próximos vídeos vocês vão Não vão entender nada Porque uma das coisas interessantes Aqui é o seguinte Nós vamos começar a pegar cena a cena E cada uma dessas cenas Vai ter uma numeração Etc, etc E elas Em tese Se isto fosse aqui Uma produtora gigantesca Uma Uma Pixar da vida Todos esses pequenos trechos Iam ser divididos E distribuídos pela equipe No meu caso Eu vou pegar um por um E eu mesmo vou produzir todos eles E vocês vão ver aqui Como é que eles serão produzidos Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau